Olá, meu nome é Adoniran Lopes, eu sou técnico e tecnólogo em radiologia, mestre em ensino em saúde, pós-graduado em perícias forense. Sou docente do curso superior de tecnologia em radiologia do Centro Universitário Cristos, atualmente ministro da disciplina de radiologia forense. E o tema que irei abordar será a respeito da atuação do tecnólogo em radiologia nas ciências forense. Vale ressaltar que as ciências forense são especialidades que utilizam conhecimento técnico-científico de todas as ciências que subsidiam a medicina, na qual é essencial para a ordem pública e o equilíbrio social. Porém, iremos dar ênfase à radiologia forense. Para atuar na radiologia forense, cabe o profissional se submeter a concursos públicos de esferas estaduais ou federais. Existe uma gama de áreas de atuações, pois este profissional pode atuar nos IMLs, nos portos, nos aeroportos, nos fóruns, nos presídios. Mas qual é o objetivo da radiologia forense? A radiologia forense tem como objetivo auxiliar a medicina legal de forma conclusiva ou complementar. A radiologia forense vai atuar na localização de projetis de arma de fogo, quanto à sua direção, calibre e estrutura. Quando eu falo direção, é que através de exames tomográficos, dá-se a probabilidade de diferenciar o trajeto e a trajetória, pois existe uma grande diferença entre trajeto e trajetória.